Falar de intoxicação, a gente sabe, antes da gente falar de intoxicação, a gente tem que lembrar um pouquinho que a maior parte das pessoas falam pra gente o quê? Que a intoxicação, eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe disso que eu vou falar pra vocês agora. Que o gato tem uma deficiência de uma via, chamada via glucoronato, que é uma via de conjugação com o ácido glucurônico. Isso todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui sabe que tem esse problema. Mas uma coisa que eu acho que é muito errada, que as pessoas falam, é que o gato tem deficiência da via glucoronato. E por que é errado falar que ele tem deficiência? Para pra pensar um pouquinho, o gato tem deficiência de uma via glucoronato ou o gato não precisa, ou o gato tem pouca necessidade de utilizar a via glucoronato? É importante dizer que não é a via glucoronato inteira que tem deficiência. A deficiência é das enzimas que fazem a catalisação das reações. E são várias famílias de glucoronil transferases que são as enzimas que catalisam essas reações de conjugação. E não são todas as famílias que tem problema. São principalmente as famílias, as glucoronil transferases da família número 1. São as principais famílias que tem deficiência, principalmente a 1.1, a 1.4 e a 1.6. São as principais. Mas se você perguntar assim, pô, é uma deficiência mesmo? O gato não produz porque ele simplesmente tem algum veículo, algum problema de fábrica que ele não consegue produzir? E é isso que é errado. É esse pensamento que infelizmente está errado. Por quê? A gente tem que pensar que tudo na nossa vida é evolução. Tudo é evolução. Há milhares de anos atrás, o gato com certeza tinha essas enzimas que produziam essas... que faziam essas reações no glucoronato. Só que aconteceu que evolutivamente os gatos pararam de produzir essas enzimas. Por quê? Porque se você for parar para ver, há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás, quando o ancestral do gato, eles não metabolizavam paracetamol, dipirona, essas coisas. As enzimas usavam para produzir substâncias químicas que eles ingeriam nas alimentações. E as enzimas que faltam no gato, as enzimas catalisadoras que faltam no gato, são exatamente as glucoronil transferares que catalisam reações com uma proteína que chama fitorexina, que é encontrada em planta. Então para para pensar um pouquinho. O gato, que é um animal que é carnívoro estrito, só come carne, tinha uma enzima que metabolizava uma reação de uma substância que só tinha em planta. Só que ele não ingeria aquela substância nunca na vida. Certo? Então com o passar dos milênios, os séculos foram passando, e esses animais foram evoluindo, o que aconteceu é que eles pararam de produzir as glucoronil transferares que metabolizavam as fitorexinas. Por quê? Porque eles não precisavam daquilo, eles não comiam planta. Então, evolutivamente para o gato, isso foi ótimo, foi ótimo porque ele parou de gastar energia, parou de gastar nutriente para produzir um tipo de enzima que metabolizava uma coisa que ele não ingeria. E aí qual que veio o grande problema? Aconteceu uma coisa que o gato não esperava. O problema foi que o gato parou de produzir glucoronil transferares da família 1, porque ele não precisava dela, porque metabolizava compostos que existiam em plantas. Só que algum tempo depois, ele entrou em contato com o ser humano. E depois desse contato, cerca de 9 mil anos depois, o ser humano evoluiu tanto e desenvolveu substâncias farmacológicas, como o paracetamol, como a azul de metileno, várias substâncias de pirona, várias substâncias que necessitavam, que necessitam essas enzimas para a metabolização. Então, olha qual que é o problema. Se o gato, há milhões de anos atrás, ele pensasse, nossa, daqui 10 mil anos eu vou conhecer uma espécie que vai começar a me dar de pirona, ele jamais teria parado de produzir glucoronil transferares da família número 1. Porque naquela época, há milênios atrás, ele não precisava disso. Só que agora, com o desenvolvimento da medicina e da indústria farmacêutica, produção de moléculas farmacêuticas, o gato precisaria dessa via que ele deixou de produzir há muito tempo atrás. Então, falar que o gato tem uma deficiência da via glucoronil, é a mesma coisa que você falar que uma cobra tem deficiência de mão, ou uma cobra tem deficiência de pé. A cobra precisa de pé para andar, precisa de mão para andar? Não, ela não precisa. É a mesma coisa do gato. O gato não precisa. Em teoria, ele não precisa dessas enzimas da família 1 da glucoronil transferase, que ele deixou de produzir. Hoje, talvez fosse necessário, por causa da quantidade de medicações que existem hoje, são desenvolvidas e que precisam, para ser conjugadas, precisam dessas enzimas. Então, isso aí é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Uma coisa que vocês têm que lembrar, e assim, sem saber disso, fica muito complicado, e essa é a parte mais difícil desse bate-papo nosso, Por quê? Porque às vezes vocês vão ter que lembrar lá de farmacologia na faculdade, às vezes você vai lá na faculdade, vai ser bem mais fácil você lembrar isso. Toda medicação é metabolizada em duas fases. A fase número 1 tem como objetivo fazer com que a medicação, o composto que foi ingerido, se torne mais polar para que possa passar por uma reação de fase 2. O que eu quero dizer? A reação de fase 1 vai simplesmente pegar o composto que foi administrado e vai deixar ele mais propício a sofrer a reação de fase 2. A reação de fase 2 vai fazer o quê? Transformar aquela molécula em algum composto que possa ser eliminado por via urinária ou por via hepatobiliar. Principalmente deixa aquele composto hidrossolúvel para ser eliminado na urina. A gente tem as reações de fase 1, oxidação, redução e hidrolisação. Tá bom? Ah, Luiz, o que acontece em cada reação? O que acontece em cada reação não importa. O que você tem que saber é que depois da fase 1, os compostos podem se tornar menos ativos do que o original, mais ativos ou da mesma maneira. Ou eles não perdem a atividade farmacológica. Vamos dar um exemplo de umas medicações. O que a gente quer falar aqui principalmente, o que causa o maior problema são compostos que depois da reação de fase 1 se tornam um composto ativo. Dá um exemplo disso para mim, Luiz. A predinizona. A predinizona não é o composto ativo. A predinizona passa por uma reação de hidrolisação na fase 1 e vira a predinizolona. A predinizolona, sim, é o composto ativo. É a molécula que vai lá e faz os efeitos dela, os efeitos farmacológicos. Outro exemplo desse. A ciclofosfamida, o quimioterápico, lembra? A ciclofosfosfamida. Ele entra no fígado, faz a reação de fase 1, aí vira a acroleína. A acroleína, a ciclofosfamida em si, não causa o efeito de cistite hemorrágica. O que causa esse problema de cistite hemorrágica é o composto tóxico que é formado depois da reação de fase 1, que é a acroleína. E outro que acontece muito é o paracetamol, que é uma das principais causas de intoxicação medicamentosa em gato. Por quê? O paracetamol em si não é um composto tóxico. Mas depois que ele passa pela reação de fase 1, ele vira um metabólito tóxico. Agora não vou lembrar o nome de cabeça, que é um nome gigantesco, desse tamanho. Não lembro o nome de cabeça. O que é importante é você saber que não é o paracetamol que é tóxico. Sim, o metabólito que vai ser formado depois da reação de fase 1. E aí, por isso que eu mandei mensagem pra vocês no grupo de estudo, falei que essa ia ser uma live muito difícil, que ia ficar só os fortes. Essa live aqui realmente vai ficar até o final só quem é os fortes mesmo. Porque, cara, é muito nome, é muita coisa que talvez vocês não lembrem. É uma metabolização com glucoronato, sulfato, acetato. É coisa que, assim, a gente esquece. Não é o tipo de coisa que a gente fica lembrando e revisando toda hora. Tá bom? Aí, então vocês têm que lembrar. O que eu quero que vocês lembrem? Que vocês não podem sair desse bate-papo nosso sem saber. Tem duas vias de metabolização. Duas fases. A fase 1 e a fase 2. A fase 1 vai fazer a molécula ser mais propensa a ser metabolizada na fase 2. E na fase 2 ela vai sofrer uma reação pra se tornar hidrossolúvel ou lipossolúvel pra ser eliminada. Tá bom? Só que algumas moléculas se tornam mais ativas depois da fase 1. Às vezes, algumas moléculas, a molécula inicial não é a tóxica. A tóxica é depois que passa pela fase 1. Ah, Luiz, tem substâncias que depois da fase 1 já se tornam inativas? Sim, um monte. Tá bom? Na verdade, a maior parte acontece isso. Mas tem algumas moléculas como essas que eu falei pra você. Principalmente paracetamol, prednisona, ciclofosfamira. Tem algumas outras que vão ficar mais ativas. Isso você não pode deixar de saber. Tá bom? E aí entra numa discussão que muitos de vocês talvez até discordem comigo. Mas eu vou me justificar e eu quero ver o que vocês vão achar. Vocês não. Muita gente culpa quem? O Google pelas intoxicações medicamentosas. Mas aí eu desafio vocês o seguinte. Gente, procura em um lugar, um lugar qualquer, que recomenda o uso de paracetamol pra gato. O uso de azul de metileno pra gato. O uso de benzoato de benzina em gato. São situações, eu coloquei esses três, porque esses três a intoxicação é altíssima. Gera lesões oxidativas altíssimas porque são metabolizadas pelas enzimas de fase 1. Principalmente a 1.6, que o gato tem assim quase zero. Então são intoxicações muito graves. Tem algumas outras enzimas da família 1 que ele tem menos. Algumas ele quase é inexistente, como a 1.6, que faz a metabolização desses três fármacos que eu falei pra vocês. Então intoxicações por essas substâncias é altíssima. E é as três substâncias que a gente mais vê intoxicação que eu quero falar com vocês. Só que eu até mandei pro pessoal do grupo de estudo, nesses dias, foi até essa semana, sobre intoxicação por paracetamol. Há muito tempo eu não pegava intoxicação por paracetamol. Essas intoxicações medicamentosas, pessoal, há muito tempo, ocorriam muito mais do que hoje. Por que que tinha mais intoxicação medicamentosa ontem? Pelo fato da gente ter a internet hoje. Que muitos culpam como se fosse o maior vilão. Deixa eu me justificar antes de eu ser crucificado. Antigamente, não tinha acesso tão fácil à informação. E como eu falei pra vocês, galera, se você procurar algum lugar que fala que pode dar paracetamol pra gato, eu vou estranhar, porque eu já procurei em muito lugar, a maior parte fala certinho o que é tóxico, o que não é tóxico. Mas você nunca vai achar um lugar recomendando dar paracetamol, ácido acetil-stolicílico, usar um milhão de coisas. Então, o Google, a internet, o acesso fácil à informação, diminuiu consideravelmente essas intoxicações medicamentosas. Eu não tô falando que não existe um outro problema relacionado ao Google. Existe sim, principalmente a automedicação com outras coisas. Mas facilitou bastante o acesso dos proprietários a informações que evitam essas intoxicações medicamentosas. Então, antigamente, quando não tinha esse acesso fácil à informação, não tinha Google, não tinha internet, a pessoa, nossa, o gato tá aqui passando mal, tem o paracetamol, deixa eu ver se pode. Antigamente, ele não tinha esse acesso fácil à informação. E o que é que ele fazia? Uma vez que ele não tinha o acesso à informação e o gato tava passando mal, ele dava paracetamol e dava merda. Ou então, quais são as duas principais medicações, duas grandes medicações que são usadas na humana pra febre e dor leve, paracetamol e ácido acetil salicírico, duas medicações que causam intoxicação grave em gato por causa da deficiência da via glucoronato. Tá bom? Então, antigamente, as pessoas não tinham esse acesso fácil à informação. Então, o que que acontecia? O gato tá passando mal. Ninguém gostava de ver o animal passando mal. Não sei se pode dar ou não há. Deve poder. Ia e dava a medicação pro gato. E aí, gerava a intoxicação. Hoje, com esse acesso fácil à informação, diminuiu. Dificilmente a gente pega a intoxicação por paracetamol, ácido acetil salicírico em gato. Eu não sei por que o benzoato de benzila pega muito. Mesmo tendo informação, digita na internet, no Google é agora, benzoato de benzila, gato. Vai ter um milhão de coisas que falam não pode, não pode, não pode, é tóxico, não pode, é tóxico. Mas mesmo assim, eu não sei por que as pessoas ainda estão matando pulga e sarna de gato com o benzoato de benzila. É outra medicação que usa muito pra ser humano, pra piolho. E eu não sei por que cargas d'água as pessoas gostam, quando vê pulga andando em gato ou vê animal que tá com sarna, passa isso no gato. E aí, gera uma lesão oxidativa da hemácia absurda no grupo M e no grupo sulfitra. E aí, gera metemoglobina, que não transporta oxigênio, e corpusco de rens, que vai gerando anemia hemolítica. Agora, o Google é um problema? O acesso à internet é um problema? É um problema pra outras coisas. Como, por exemplo, eu já peguei animal que tava equitérico e já chegou tomando o legalon, o sacol, no dia da consulta. Por quê? Porque procurou na internet e viu que animal que tava equitérico era problema de fígado, e o problema de fígado tratava com isso. No caso desse paciente, era uma anemia hemolítica. Então, o que adiantava? Usar o legalon? Usar o sacol? Não adiantava. Então, esse é o grande problema. O cara vê qualquer coisa. Ah, o gato tá com uma ferida na boca. O que que é? Entra lá e pega um artigo científico. O artigo científico é fácil. Qualquer um vai lá, pega, tá lá pra download. Aí vê que dá prednisolona. E, vamos supor, espiramicina com metronidazol. A gente usa mais amoxilina hoje, mas ele tá ainda acho fazendo isso. E aí, compra sem receita e vai lá no pet shop e compra. Agora, isso é um problema do Google? Não, a informação tá lá. O problema é da pessoa que ainda pega e tenta fazer automedicação. Um exemplo simples disso. Se o filho da pessoa que me levou o gato, que tava equitérico, tomando legal o sacol, se o filho daquela pessoa tivesse equitérico, foi o filho dela que começou a ficar equitérico. Ela ia entrar na internet, ia lá na farmácia, ia medicar o filho dela? Não ia. Mas, por algum motivo, eles ainda tentam automedicar o gato. Isso é problema do Google, gente. É culpa do Google, não é culpa do ser humano. É um ser humano que tenta fazer isso. Então, tá errado. Mas agora, culpar o Google por intoxicações medicamentosas, não. O Google foi o que fez o acesso à informação rápida e foi o que fez diminuir as nossas intoxicações medicamentosas. Gente, eu peguei paracetamol, intoxicação, duas intoxicações por paracetamol em três anos. Uma intoxicação por azul de metileno em três anos. É pouco. Agora, não sei por que o benzoato de benzina eu ainda pego muito. Eu não sei o que que acontece. Chegou gato filhote com pulga, o pessoal passa o benzoato de benzina e morre. Morre porque a quantidade de metemoglobina que forma aguda é altíssima. Você tem que transfundir esse animal porque as hemácias não estão transportando oxigênio e não dá tempo. Não dá mesmo que você entre, às vezes, com tratamento acetilcisteína em dose altíssima. Vitamina C, todas as medicações que usam para tratamento da metemoglobina nessa situação, não dá tempo porque eles morrem de hipóxido muito rápido. Então, você tem que entrar com a transfusão de sangue. É muito comum, pessoal, animais com intoxicação por paracetamol, azul de metileno e benzoato de benzina. Essas intoxicações, é muito comum você precisar de transfusão de sangue. E aí você olha, uma coisa que vocês têm que sempre lembrar, pessoal. Se você pegar um animal que está nessa situação, você não vai transfundir ele porque ele está com falta de hemácia, falta de hemoglobina, com hematócto baixo. Você vai fazer porque as hemácias que estão, estão todas oxidadas em metemoglobina. E não dá tempo. Se você for esperar acontecer essa redução, não dá tempo. Seu paciente vai morrer. E aqui perguntando assim, qual antipulga? Na verdade não é antipulga, é uma medicação humana que é usada para piolho. E o pessoal usa, tá bom? É automedicação humana, tá bom? Acho que por isso que ainda é muito usado. Aí o pessoal usa muito, muito. Eu pego principalmente gatos filhotinhos. E quanto mais filhotinhos, menor capacidade de metabolização e mais esse paciente fica mal. E aí não dá tempo, às vezes, de você fazer nada. Tá bom? E aí, tem uma outra coisa que eu falo que eu gosto de falar assim. Mas também, Luiz, todas as intoxicações por gato, medicamentosas, acontecem por causa dessa falha? Da via gulcoronato, que não é uma deficiência, é uma falha? Não. Não é. Por exemplo, intoxicação por enrofloxacino. Não acontece pela falha da gulcoronato transferase. Diazepam. A gente tem que tomar cuidado do que... Eu sempre falo isso. Se você me acompanha, você vai ver que eu já falo isso várias vezes. Toma muito cuidado com o que é proibido e o que deve ser usado com cautela. Paracetamol é proibido. Azul de metileno é proibido. Agora, enrofloxacino é proibido? Não. Você tem que usar com cautela. Porque se você usar de qualquer jeito, vai causar degeneração de retina. O diazepam é proibido? Não é proibido. E assim vai. O itraconazol é proibido pra gato? Não. O anti-inflamatório é proibido pra gato? Não é. E nem tudo acontece por causa da gulcoronil transferase. A gente usa anti-inflamatório com cautela no gato por causa da gulcoronato? Não. É por causa do rim. Quem nasce com muito menos néfron, então você tem que tomar cuidado com a inibição de ciclooxigenase. Que pode causar a morte de néfron. E aí é muita coisa. Organo fosforado intoxica tudo. Intoxica até você se você tomar cuidado. Então, é por causa da deficiência? Não. Porque é um veneno. Tá bom? Então, nem tudo é por causa desse problema da gulcoronato. Tá bom? Deixa eu ver o que que falaram aqui. Mês passado, uma criança matou um gato por paracetamol. Eu fui atropelado. E antes de me chamar, deu paracetamol. Morre. Morre. E o paracetamol, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, que olha só. Eu quero que vocês anotem isso. Tem uma grande discussão entre a galera, é o seguinte. Se intoxicou por paracetamol, você tem que dar acetilcisteína. Eu acho que todo mundo sabe que tem que usar acetilcisteína. É o antídoto mais comum. Mas lembra que é só pra lesões oxidativas. Eu quero que você abra um parêntese. Tem dois antídotos que a galera conhece muito. Acetilcisteína e atropina. Mas acetilcisteína não serve pra tudo. E atropina não serve pra tudo. Tá bom? A atropina serve pra drogas que são paracipato mimético. Por exemplo, o organo fosforado. Que aí sim vai ser um antídoto. O acetilcisteína serve pra medicações que fazem lesão oxidativa grave. Formação de corpúsculo de rens e metemoglobina. Aí você vai usar em dose altíssima, começando em 140 miligramas por quilo no gato. Sim. Só que nessa situação, eu pergunto pra você. Qual que é a principal via que o pessoal tem de acetilcisteína? A oral. Dificilmente, pessoal, vocês têm acetilcisteína injetável. Pode ser que alguns de vocês tenham pra fazer a inalação, que é o fluimocil injetável. Então o pessoal utiliza, ao invés de usar o fluimocil, o injetável usa o oral. Que ainda tem várias outras. Você pode dar xarope pro paciente. Pra diminuição de muco. Animática então com bronquite, pneumonia, etc. Qualquer tipo de produção de muco. E você serve a situação de intoxicação. Só que você concorda comigo. Se você pegou uma intoxicação pro paracetamol, você tem que fazer a lavagem gástrica. Isso, qualquer intoxicação pro produto oral, você tem que fazer a lavagem gástrica. O paracetamol tem uma absorção de duas horas. Então se deu um momento que o paracetamol te começou a passar mal e tá lá pra você na clínica, antes de duas horas de intoxicação, você tem que fazer a lavagem gástrica. Depois de duas horas, não adianta fazer. Você vai estar gastando, vai estar gastando dinheiro, rasgando dinheiro. Só que aí tem um problema. Se você faz o carvão ativado pra diminuir a absorção do paracetamol, só que você tem que fazer uma dose altíssima de acetilcisteína oral, você concorda comigo que o carvão também vai diminuir a absorção da acetilcisteína? Então tem muita gente que fica na dúvida, falando, faz a lavagem ou não faz a lavagem? Isso é sempre uma dúvida muito grande na galera. Faz ou não faz a lavagem com o carvão ativado? Só que já tem estudos que mostram o seguinte, se você faz o carvão ativado e faz a administração do carvão ativado junto com o flumocil, seja oral, acetilcisteína oral, você pode diminuir até 50% a absorção da acetilcisteína. Então fazer o carvão ativado junto com a acetilcisteína é um problema? É um problema. Só que já chegou, isso é protocolizado já. Você fazer o carvão ativado junto com a acetilcisteína, mesmo diminuindo a absorção, tem mais resultado do que se você não fazer o carvão ativado e fizer só a acetilcisteína dentro daquelas primeiras duas horas. Ou seja, o carvão ativado, a quantidade que ele inibe de absorção, a quantidade que ele inibe de absorção é muito melhor para o paciente do que a quantidade que ele deixa de absorver de acetilcisteína. Ou seja, se você está nas duas primeiras horas de intoxicação, faz a acetilcisteína e faz o carvão ativado. Se você já vai diminuir a absorção da acetilcisteína, sim. Só que mesmo assim o benefício da lavagem gástrica é absurdo. Depois de duas horas, adianta você fazer o carvão ativado? Não. Se você fizer o carvão ativado e a acetilcisteína, não tem mais paracetamol para ser absorvido ali, então não vai adiantar nada e você vai diminuir a absorção da acetilcisteína, que é o seu antigo. Tá bom? A grande questão, o pessoal perguntou sobre a acetilcisteína por via oral. Qual que é a dose que você faz? Como mucolítico, pessoal, é uma dose pequena. Tá bom? É 10 miligramas por quilo. Só que a gente está falando de intoxicação medicamentosa. Por intoxicação medicamentosa, por substâncias oxidativas, tá bom? É 140 miligramas por quilo por via oral. É muita coisa mesmo. É uma bomba de acetilcisteína. E depois, nas 6 horas seguintes, depois que você fizer essa dose inicial de 140 miligramas por quilo, você vai fazer 70 miligramas por quilo de 6 em 6 horas por 36 horas. Tá bom? Então anota aí. Intoxicação por substâncias oxidativas, as três principais que a gente está falando é o paracetamol, o azul de metileno e o benzoar de benzina. Tá bom? São os três principais que fazem lesões oxidativas nas hemassas. Então você comer 140 miligramas por quilo, que horas são pra gente perder o tempo, 140 miligramas por quilo. Depois faz 70 miligramas por quilo de 6 em 6 horas por 36 horas. O que a acetilcisteína vai fazer? Primeiro, ele vai ser quebrado assim, muito rápido, ele é quebrado em cisteína que entra na formação do glutatiam, que é um poderosíssimo antioxidante. Então uma vez que você faz a acetilcisteína em uma dose muito alta, você repõe a reserva de glutatião do organismo. E o glutatião é um potente antioxidante. Então quando você pega o composto tóxico paracetamol, que eu não lembro o nome aqui de cabeça, ele tem preferência em reduzir o glutatião do que reduzir a hemácia. E causar lesões oxidativas no fígado também. Por isso ele é chamado de antioxidante, porque as substâncias têm uma grande afinidade em oxidar o glutatião ao invés de oxidar qualquer outro composto, seja eles o fígado ou seja os grupos da hemácia. Essa é a ação do N-acetilcisteína. Agora, vamos voltar aqui. O pessoal falou da doxiclina comprimida. Qual que é o problema da doxiclina comprimida? O problema dessa doxiclina é causar lesões esofágicas. Todo mundo já ouviu falar que às vezes quando você vai passar uma doxiclina comprimida, é indicado você fazer o quê? Dar água na seringa ou oferecer alimento para o animal. Não é verdade? Exatamente para evitar que esse composto fique preso no esôfago. Uma vez que ele fica no esôfago, pode causar esofagite. É uma medicação tóxica, mas no esôfago. Já me perguntaram, tem o mesmo efeito no estômago? Não. É esofágico. Porque tem muita gente que tem medo que isso aconteça também no estômago e dão o omeprazol antes de dar a doxiclina. Só que o omeprazol, pessoal, ele diminui a acidez do estômago e, consequentemente, diminui a absorção da doxiclina. Então, uma coisa errada que muita gente faz em gato, eu não sei em cão, tá bom, pessoal? Estou falando em gato, é dar o omeprazol antes de dar a doxiclina para o gato. Então, não faz isso, tá bom? E aqui uma pessoa falou aqui, um assunto que eu já ia falar sobre a dipirona e ferinos. Dipirona e ferinos, usa CID apenas, né? Pessoal, olha só, é muito complicado esse negócio de dipirona. Tem muito veterinário que está deixando de usar a dipirona. Tentem evitar usar a dipirona, tá bom? Então, se você por algum motivo for usar a dipirona, não usa a dose de 25mg por quilo. Tem gente que faz em cão 25mg por quilo, de 12 em 12, em 8 em 8. Não faz isso no gato. Se você tiver um gato que está com febre, está precisando fazer uma medicação para baixar a febre, pode fazer? Pode. Aquele tipo de medicação que eu falo para vocês, que não é proibido, você tem que usar com cautela. Faz 12,5mg por quilo uma vez ao dia, tá bom? Eu já li um artigo, pessoal, que pode usar 25mg por quilo uma vez ao dia, mas no gato, tudo que vai para a via glucoronil transferase, tudo que vai ser metabolizado com glucoronato, menos é mais. Tudo para o gato. Então, se você fez uma dose de 12,5mg por quilo, resolveu, passou a febre, acabou. Não precisa ficar dando o tempo inteiro, entendeu? Tenta usar o menos possível. Eu gosto de usar adipirona, 12,5mg por quilo. Faço intramuscular. Se eu for fazendo venoso, eu faço diluído assim muito lento. Em alguns animais, a gente sabe que é mais difícil fazer intramuscular, porque dói a adipirona, né? Então, se você for fazer, tem que dar preferência para uma via que não faz um aumento plasmático tão grande, tá bom? Olha só o que a Elie perguntou. Que bacana. O acetilcisteína. Acetil com carvão. O carvão faz somente uma vez? Sim, você vai fazer somente uma vez o carvão dentro daquele momento. Tem muita gente que gosta de fazer o seu quê? Vai fazendo carvão de tempo em tempo. Vai fazendo carvão de duas em duas horas. Existem algumas drogas que fazem um ciclo enteroepático. É metabolizado, volta para o estômago. E aí é metabolizado de novo, volta o princípio artigo para o estômago. Então, isso é um problema que não é o nosso caso do paracetamol, tá bom? Alguma dessas medicações, você fazer o carvão ativado de tempo em tempo, vai surtir o efeito. No caso, o paracetamol não vai. Então, você vai fazer uma única vez o carvão ativado, junto com a acetilcisteína e depois faz só a acetilcisteína, tá bom? A Patrícia perguntou, pode fazer adipirona subcutânea? Pode também, pessoal. Pode também. Porque eu vejo o problema você fazer por via endovenosa rápida, né? Porque se você fizer adipirona IV rápido, é a mesma coisa que você está fazendo uma enrofoxacínia por via endovenosa rápida. Você vai fazer uma elevação dos picos plasmáticos da droga muito rápido. Aí você pode ter o problema, tá bom? Pessoal, o enema fosfatado é um dos maiores problemas. Quem participa da lista VIP, eu mandei um caso, há umas duas semanas, sobre o enema fosfatado. Qual que é o problema? O último que eu vou falar é do enema fosfatado. O enema fosfatado é um grande problema. Qual que é o grande problema? O gato absorve uma quantidade altíssima de fosfato e sódio por via retal, tá bom? E aí, quando você faz uma lavagem retal, usando esses compostos, enemas com muito fosfato, o gato vai absorver uma absorção altíssima desse fosfato por via retal, tá bom? O fósforo, quando ele é absorvido, o fósforo, quando ele está alto, ele em si causa um problema? Não, tá? Não é esse o problema. Mas o grande problema é que quando você pega o fósforo que está muito alto, ele sequestra o cálcio. E uma vez que ele sequestra o cálcio, ele causa uma hipocalcemia aguda no gato. Tá bom? E aí, a hipocalcemia causa um problema. Tá bom? E aí, a hipocalcemia aguda vai matar o gato mesmo. E aí, eu falei que uma das intoxicações, uma das medicações que a gente mais vê, tá bom, pessoal? Uma intoxicação medicamentosa que a gente mais vê hoje, que eu pego na minha rotina, benzoato de benzila e enemas fosfatados. Porque, às vezes, o gato está com problema para defecar. E isso é o tipo de coisa que o ser humano usa muito. Então, o cara vai lá, compra um enema fosfatado e faz o gato. E aí, dá uma hipocalcemia aguda. E aqui, gente, aqui eu vou falar. Muita gente fala para mim o seguinte. Eu sempre fiz enema fosfatado em gato. Nunca deu problema. E aí, é porque você não sabia que tinha problema. Agora que você sabe que não pode, a próxima vez que você fizer, vai dar problema. Morre, eu te garanto. A coisa não dá problema até você saber que você está fazendo errado. Na hora que você fizer errado, agora que você sabe, na hora que você fizer, dá problema, pessoal. Dá mesmo, tá bom? Não pode usar enema fosfatado em gato. Antigamente, eu não sou dessa época, mas o pessoal me dizia que se fazia enema em gato, sabe com o quê? Com coca-cola. Olha que desperdício. Mas se fazia enema em gato com coca-cola. Só que a coca é o quê? Um outro composto extremamente rico em fosfato. E aí, pessoal? Eu vou só fazer aqui um, abrir um, antes da gente terminar o, terminar o nosso Globo Repórter aqui, né? que foi um comentário que eu achei interessante. Nunca vi prescrição para gato. Eu vou finalizar falando disso, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar. Pessoal, o seguinte, tem muita medicação que não tem indicação em bula para gato. Não tem no Compend. E vocês usam muitas delas. Serenia não tem indicação em bula para gato. Se você pegar o Marble Pet, o Marble Foxacin, não tem indicação em bula para gato. Mas existem algumas medicações que mesmo que não tem indicação em bula, já tem estudos de muitos estudos que mostram que usam. Por exemplo, não tem indicação de se fazer o Serenia nem gato, nem por via endovenosa. E já tem estudo que mostra que você pode fazer infusão contínua de Serenia para animal que está com dor visceral. Isso é importante, pessoal. É importante por quê? Porque às vezes acontece alguma coisa. Você tem que passar um Serenia oral para gato. Tem muita gente que usa o Serenia como oroxígeno. Ele tem essa capacidade. Só que aí o proprietário vai pegar a bula, abre assim, nossa, não tem indicação para gato. Então você tem que já avisar. Imagine se você tem uma situação dessa, caiu um raio no gato aquele dia, o gato morre porque caiu um raio nele. E você prescrever uma medicação que não tem indicação em boa. Me responde. De quem que vai ser a culpa? Sua. Tá bom? Pessoal, tem contagem regressiva aqui. Dois minutos. Obrigado por você estarem aqui. Eu vou ter que encerrar porque não vai dar tempo mais. Tá bom? Deu umas travadas aqui. Quem quiser assistir essa live de novo, a gente vai estar falando disso tudo no domingo, eu acredito, ou no sábado, com o pessoal da Média Veterinária BR. Vai ter mais gente lá. Obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito feliz. Mais uma vez, mais uma quinta, com 60 pessoas aí assistindo. Semana que vem tem mais. As nossas lives, pessoal, estão sendo todas pelo canal do YouTube. Tá bom? Deixo o link para vocês. Porque o YouTube é muito, o YouTube é muito mais. Mais legal, porque eu posso colocar foto, blá, blá, blá. Só que hoje eu não preparei nada no YouTube, porque, até deixei na clínica, com o computador, porque eu achei que eu ia fazer com o pessoal da Média Veterinária. E para quem falou que o pessoal que usava Coca-Cola, não pode, porque a Coca-Cola é cheia de de fosfato. Beijo! Boa noite! Quem tiver dúvida, me manda no particular.